Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida. Seja muito, muito, muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e é um grande prazer sentar aí na sua sala com você e bater um papo hoje sobre música cristã. O programa está muito especial. E aqui para conversar com a gente eu tenho a Bruna Lopes, que é cantora, que vai cantar também para a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tereza, por essa oportunidade e a todos que estão assistindo. Também o Emerson Orfino e o Darlan Ribeiro. Orofino. Orofino. Desculpa, gente. Fui eu que errei. Todos erram. Desculpa. Nada. O Emerson Orofino e o Darlan Ribeiro, que é vocalista e baterista da banda Ideal, que vocês já ouviram aqui no Espaço Feminino. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Tereza. Obrigado. No artesanato, eu tenho a Alessandra Naco, hein? Você acertou. Agora eu fiquei esperta, gente. Olha que difícil, hein? Agora eu fiquei esperta. Ela é artesã e vai nos ensinar a fazer o enfeite de cabelo, que são, por sinal, desses bonecos, tá, gente? Bonecos, que ela também faz. Seja muito bem-vinda. Cara, impressionante o trabalho dela. Muito legal. Se você curtiu, se interessou e quer aprender, fica ligado, que já já no Espaço Feminino a gente vai aprender a fazer, então, a mamadeirinha, né? Isso, mamazinha artificial, né? Pros bebezinhos e o enfeite de cabelo. Perfeito. E como eu falei, a Bruna vai cantar hoje pra gente. Bruna, fala um pouquinho pra gente aí da correria, do ministério, do CD. Como é que tá aí a loucura da cantora Bruna? Então, Tereza, minha esposa é pastor de igreja. Nós cuidamos, né? Fazemos a obra na igreja na qual a gente está. Eu canto nas igrejas também, onde nós somos chamados. Legal. É um prazer poder estar indo nas igrejas, adorar a Deus de todo o nosso coração, levar pras pessoas aquilo que Jesus fez, né? Nas nossas vidas. Todos já sabem, né? Jesus morreu por nós naquela cruz. Então, é um prazer poder estar fazendo a obra do Senhor. O Senhor me chamou aos 13 anos de idade. Uau! Pra estar louvando. E eu tenho dado, assim, continuidade naquilo que Ele me chamou. Não é fácil, é um ministério, né? Ardo. Com certeza. Mas a gente vai até o fim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, a gente tem que prosseguir sempre. Perfeito. Vamos ouvir, então, a música da Bruna é Em Meu Lugar. Isso? Em Meu Lugar. O espaço é todo seu. Obrigada. Quanta injustiça ao olhar Os passos de um homem que só fez o bem Carregando um peso em meu lugar Traíram e venderam o meu rei Ao povo que escolheu e o rejeitou Clamavam para o crucificar Mas como ovelha muda ele foi Na cruz se entregou pra me salvar Olho para os montes onde padeceu Jesus Meu pecado foi o responsável pela cruz Eu que merecia o lugar remido fui Cristo não negou a cruz Cristo não negou a cruz Olho para o túmulo O vazio agora está Resurgiu das trevas O inferno foi tomar A morte não negou a cruz A morte não podia deter os planos do meu Deus Prova de amor Por mim Jesus Jesus venceu Ao povo que escolheu e o rejeitou Clamavam para o crucificar Mas como ovelha muda ele foi Na cruz se entregou pra me salvar Olho para os montes onde padeceu Jesus Meu pecado foi o responsável pela cruz Eu que merecia o lugar remido fui Cristo não negou a cruz Olho para o túmulo O túmulo vazio agora está Resurgiu das trevas O inferno foi tomar A morte não podia deter os planos do meu Deus Prova de amor Por mim Jesus venceu Ele venceu Aleluia Olho para os montes onde padeceu Jesus Meu pecado foi o responsável pela cruz Eu que merecia o lugar remido fui Cristo não negou a cruz Olho para o túmulo O túmulo vazio agora está Resurgiu das trevas O inferno foi tomar A morte não podia deter os planos do meu Deus Prova de amor Por mim Jesus venceu Estamos de volta com o Espaço Feminino Hoje falando sobre música cristã Mas antes da gente entrar no bate-papo Eu sempre chamo você em casa Para participar do Espaço Feminino O Espaço Feminino assim como a Boas Novas Sobrevive porque você está aí E você participa com a gente Você manda sua sugestão de tema Sua sugestão de artesanato, culinária Enfim, o que você quer assistir aqui No Espaço Feminino A gente espera ouvir de você aí E a gente se esforça Para fazer melhor e do jeito que você quer Para participar do Espaço Feminino é muito fácil Anote aí o nosso e-mail É espaçofeminino Arroba boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Se você preferir participar pelo WhatsApp Código 21 981510069 Código 21 981510069 Nós estamos no Instagram No Facebook Temos um canal do Youtube Youtube.com Lá daqui a pouquinho você encontra Esse Espaço Feminino na íntegra Bem como toda a grade de programação Da rede Boas Novas Então se você aí se interessou por esse tema Ou lembrou de alguém que gostaria de assistir Aprender um pouco mais sobre Você pode compartilhar lá Comentar, mandar Enfim, você não tem desculpa Para não participar com a gente O Espaço Feminino só dura uma hora Mas depois disso a gente se encontra Lá nas redes sociais Onde a gente interage com você E quer ouvir muito mais sobre você Porque você é muito importante Se você ligou a sua TV agora Estamos falando sobre música cristã E aqui conversando com a gente Eu tenho o Emerson, o Darlan, a Bruna e a Alessandra Alessandra já está na intimidade agora Com a gente Eu acho que começar a falar de música cristã Não tem a melhor pergunta de como é que vocês definem isso Porque A gente fala música cristã Mas todo mundo fica ainda um pouco assim Música cristã, mas peraí O que que é? Vamos lá, vou deixar Bruna Eu ia deixar aí Vamos lá Música cristã pra mim é aquela que fala de Cristo Aquela que fala de Cristo E a que diz aquilo que Cristo mandou a gente fazer Legal Então, hoje em dia a gente tem a música A música cristã, infelizmente ela se tornou uma forma A gente tem uma forma da música cristã E a música cristã, se ela se desenquadra um pouquinho dessa forma Ela deixa de ser cristã Na verdade, não deixa de ser cristã Ela deixa de ser da igreja Que existe a música cristã E existe a música da igreja E é isso A música cristã, hoje a gente vê a música que fala de Cristo E só Assim que fala de Cristo Não, a gente tem a música cristã que fala Daquilo que Cristo mandou a gente fazer A Bíblia fala várias coisas pra gente A Bíblia fala pra gente não julgar A Bíblia fala pra gente ter palavra Como sim, sim, não, não Que a gente vê muitas músicas falando sobre isso Que não são enquadradas como cristãs Hoje, como ele estava falando A música cristocêntrica É Que fala de Jesus E hoje tem a canção que fala Do irmão receber a vitória Daquele corinho de fogo Então, assim, hoje se enquadrou várias canções Na música cristã, né? A que fala de Jesus E a que fala que a pessoa vai receber a benção Não deixa de ser cristã, mas já é mais pessoal, né? É horizontal, né? Exatamente Já não é tão cristã assim Eu acho que do mesmo jeito Porque assim, claro, quando a gente fala de música cristã A gente tem sempre, então, uma separação aí O que é música cristã e o que é música não cristã E a gente nota, por exemplo, música secular Como a gente costuma falar Sim Existem vários ritmos Várias propostas Várias letras para uma música E para mim não é para ser diferente Na música cristã Claro, nem todas Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém Mas eu acho que existe aí público para tudo É por isso que tudo está fazendo Algumas pessoas precisam um pouquinho mais aí Para fortalecer a sua fé das músicas de fogo Dos corinhos horizontais Amém Se isso te aproxima de Deus, amém Isso Mas é importante a gente saber e contar Até por questões de cabeça, de idade É muito pessoal, né? Que existem outros tipos também, né? Porque por muito tempo música cristã Só foi algum tipo de música Sim E hoje em dia finalmente esse leque está crescendo Para se alcançar mais pessoas, né? Tereza, eu acho que também tem uma parte hoje Que também foi levada muito para o comercial Legal, verdade Tem coisas que saem do centro da palavra do Senhor Que edifica o espírito E são trabalhadas para mexer só com a emoção das pessoas Legal Então a música secular, ela tem a capacidade de mexer com a emoção Mas aquilo que é a palavra do Senhor O Senhor vai além disso Porque ela consegue ir lá na divisão da alma do espírito Ela consegue edificar o espírito Ela consegue fazer com que uma pessoa se converta E de fato essa é que vai trazer uma transformação mais profunda para o ser humano, né? Então eu acho que hoje, assim, como as gravadoras Elas estão monopolizando muito E elas estão ditando uma regra para o cantor O que vende, né? Exatamente O que vende, muitas gravadoras Elas têm, assim, na linha de frente Pessoas que não são cristãs Que não têm o discernimento do espírito santo para certas coisas Perfeito Que Deus não possa fazer Sim, sim, sim É isso aí que as coisas vêm E acho que até a gente que é ouvinte também A gente louva, mas a gente também é ouvinte A gente também tem que se preocupar com aquilo que a gente ouve Porque eu vejo que tem música cristã Que às vezes foge um pouco Sim Da palavra de Deus, entendeu? Então eu estava no meu carro esses dias Até falei com o esposo dela E eu estava ouvindo aquelas canções antigas Ai, eu adoro De ministério de louvor E eu me lembrei Nossa, que saudade que eu tenho Não que hoje os louvores não sejam, né? Até porque a gente também tem o nosso ministério Claro, claro Que não seja maravilhoso Mas eu fico vendo aquela igreja mais genuína Não sou tão velha, mas já tinha Jamais, gente Ninguém velha essa aqui Eu estou atrás, né? Eu lembro daquelas canções maravilhosas Que como tocava a nossa alma, né? Os ministérios de louvor eram diferentes Eu vejo um crescimento muito grande do eu Eu quero, eu preciso, eu tenho, eu isso E o nós, o coletivo Aquilo que Jesus primava que era Você estar com a comunhão com seu amigo Com seu irmão Isso já, a coisa já meio que ficou meio de lado E primou o eu Primeiro eu, né? Primeiro eu Primeiro eu, eu quero, eu tenho Eu possuo Então, assim E Jesus, ele primava isso Entendeu? O relacionamento Entendeu? E eu fico muito feliz Quando eu vejo composições Em que E que são falados sobre o relacionamento Entre o corpo de Cristo Isso pra mim é muito importante Eu vou fazer uma colocação aqui Sim, por exemplo Não sei, acho que não vão gostar muito de mim Ou vão gostar mais em você Ou vão gostar mais, né? Mas eu sou sincera e eu acho que a verdade Ela sempre, de alguma forma, ela vai edificar Então, assim, eu acho também que Onde a música cristã é cantada, tocada? Principalmente nas denominações e nas rádios Vamos colocar, assim, a base, né? Sim As denominações Não são todos Mas muitos pastores Acabam trazendo pessoas de mídia Ou seja Todo aquele sistema que é feito Quem mais se destaca Mais é chamado Às vezes é porque é a única pessoa que ele conhece Que ele lembra dela Eu acho que também tem a ver, assim Com toda aquela questão da pessoa Querer, daquele pastor ali Querer ter mais pessoas Agregar mais pessoas E aí você trazendo uma pessoa mais conhecida É mais fácil atrair pessoas E como o irmão falou Eu acho que a gente não pode só pensar dessa forma A gente tem que pensar também Que quem mais precisa É aquele que está iniciando o seu ministério Aquele que está crescendo no seu ministério E também as pessoas de mídia Então eu acho que tem que ter um equilíbrio Não é que não pode trazer uma pessoa que está estourada Mas eu acho que tem que A gente não pode pesar como o mundo pesa A gente tem que pesar, né? Como Jesus pesa E para Deus, ele não faz acepção de pessoas Então a gente tem que buscar um meio termo Para ter as duas coisas Ajudar quem precisa E também ser ajudado por quem pode nos ajudar Eu acho que a gente tem que ter esse contraponto Legal, legal O que vocês acham que influenciou Esse crescimento da A gente vê que Como a gente já falou muitas vezes aqui Que antes Música cristã só na igreja, né? E hoje a gente está vendo que está abrindo um pouquinho mais esse lixo Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Concordo com vocês A que vocês atribuem isso? Eu acho que é uma das cantoras que começou em outros programas de televisão A levar Eu tinha pelo menos 13 anos Eu assistia a Lini Barros cantando em programas de televisão Olha, ela dizia na idade dela aí É Então, mas vamos Tem 34 É o final do dia Bem resolvido Bem resolvido Tem 34 Bem vivido Então, eu acho que ela foi uma das primeiras cantoras Que começou a levar A canção gospel A canção cristã E eu assistia Minha mãe era afastada Eu assistia, eu achava maravilhosa Eu me via assim Então, assim, a Lini Barros foi uma das cantoras E outras coisas também, né? Que foram acontecendo O evangelho foi crescendo, expandindo Eles foram vendo a força, né? Do povo cristão, né? Então, tiveram que abrir Existe muita gente Existe muito tabu Muita gente falando muita coisa sobre isso, né? De pessoas indo pra televisão Televisão secular Primeiro que até o teu patate Tá vendo o diabo, né, gente? Isso aí, isso aí Começar por aí, vamos lá Aí foram pra programas seculares Aí tem gente que gostou Caramba, glória a Deus Tá lá invadindo lá E tem outros que reclamam Poxa, não, tá se vendendo É Mas o povo sempre vai falar, né? O povo sempre vai falar Você fazendo o certo Ou não, o povo sempre vai falar Então é importante a gente sempre fazer o nosso Fazer o que tem que fazer O que a gente foi chamado pra fazer Eu acho que a Bíblia é o melhor termômetro pra isso tudo, sabe? Desculpa te interromper, Darlan Mas Deus disse E de fazer discípulos Sim Tanto das ideias, como se a Maria Até os confins da terra Gente, como é que vai fazer discípulos presos dentro da igreja? Verdade Ou só cantando onde tem crente? Ou só estando onde tem crente? Por isso, por estar no meio de um povo que não era considerado Ele não foi conhecido como glutão? Teve gente que falou que ele era glutão E beberrão Ele foi, é, esse pessoal não costuma falar Mas chamavam Jesus de glutão e beberrão E aí? Não pecou? Nós temos músicas nossas que tocam em rádios seculares Acho fantástico E o que acontece Às vezes eu sinto que a gente é mais recebido Por rádios seculares e espaços seculares Do que às vezes dentro da nossa própria casa E como pode? Porque a gente está levando a mensagem de Jesus Assim, como as composições são nossas Eu tenho certeza de quem me deu as músicas Então, quando a música invade uns lugares assim como secular A gente já tocou num evento interreligioso Evento ecumênico Legal A gente foi bem recebido pra caramba Foi muito legal Então isso aí que eu fiquei pensando Caramba, cara Que legal a gente poder sair desse mundo evangélico Esse evangélico que eu digo é da igreja Vamos tirar a palavra evangélica Vamos usar a palavra igreja A gente se prendeu do nosso mundo da igreja E a gente não é amigo de quem não é da igreja Tá certo que a gente também tem que ter discernimento De quem a gente vai levar pra dentro da nossa casa Mas a gente não é amigo de quem não é da nossa igreja A gente não senta à mesa com quem é Por causa da roda dos escarnecedores Mas era lá que Deus estava Jesus era muito criticado por isso Eu acho que isso também vai um pouco da gente A gente só pensa no outro Porque o cara não é santo Porque o cara faz isso e aquilo E você que não está se abrindo também Não está fazendo o que Deus mandou a gente Eu acho que a nossa vida é um testemunho A ponto de você não precisar falar muito O seu testemunho já fala Eu acho que uma das coisas que o cantor O Levita não pode perder É a sua essência Hoje em dia A unção faz toda a diferença Eu acho que onde você entra As pessoas já te olham e veem que você é diferente Você não pode fazer aquilo que eles fazem Mas como você vai falar do amor de Cristo Como a Tereza disse Se você vai ficar só na sua casa Então eu tenho amigas A gente faz academia também O cristão faz A gente tem a nossa atividade Antigamente se você falasse assim Mas a gente está no nosso trabalho Na academia Tem gente na faculdade Então assim Eu tenho amigas que São pessoas maravilhosas E nos respeitam tanto E ficam assim Antigamente achava que a gente era do outro mundo Hoje não Não vê o quanto a gente é Eu já cheguei a ouvir Não por se portar mal Não por nada Mas eu já cheguei a ouvir De gente Poxa Eu nunca diria que tu era cristã Eu cheguei assim Te conheci e falei Pô bacana Mas eu vi que tinha alguma coisa diferente Mas Cara tu é legal Tu conversa com a gente Que ponto que a gente chegou De gostar de ouvir isso Que absurdo A gente Pô caramba Eu gostei de ouvir E falar que eu não pareço cristão Olha que absurdo Que ponto que a gente chegou No funcional que eu faço O meu personal fica Ó abençoada Faz aí abençoada Mas é o texto É porque vê que a gente é diferente Não tem como você fugir Quando Jesus estava para ser crucificado O povo não falava para os discípulos Mas você fala igual a ele Você anda como ele Nós somos os discípulos de hoje Ninguém é alienígena aqui Porque é crente Do mesmo jeito que Deus criou a gente Deus criou qualquer pessoa A gente não é diferente de ninguém A gente não é mais que ninguém A gente também não é menos que ninguém Isso é muito importante dizer A gente vai para um break E já já a gente volta Conversando mais hoje Sobre música cristã Estamos de volta Com o espaço feminino Agora aqui Vamos aprender a fazer Essa mamar A mamadeirinha de bebê Tá gente De bebê de brinquedo Eu sei que vocês estão vendo aí Um monte de coisa Assim Muito bem feito Muito bonito Que dá para enganar um ou outro Mas tudo que a gente vai fazer aqui É para bonecos A gente vai aprender a fazer A mamadeirazinha para boneco E também o enfeite de cabelo É isso? O enfeite dá para usar na criança também É verdade Está aí A Alessandra está aqui com a gente Vocês já conhecem ela A gente já está batendo aí um papo Mas se você ler Você vai ver agora Hoje o espaço feminino É sobre música cristã Nós estamos aqui no artesanato Para aprender a fazer A mamadeira E o enfeite do cabelo É difícil? Não Não é difícil Bem fácil até Só essas molecas Que são mais difíceis Essas dão um pouquinho mais de trabalho Muito bem feito Obrigada Riqueza de detalhes Quando a gente chegou aqui Parecia para ser bebê de verdade Quanto tempo mais ou menos demora Para fazer bebê? Eu levo em meio de uma semana Ah Rápido Achei que seria mais Achei que seria mesmo É O cabelo ele é implantado Fio a fio Um de cada vez Ainda bem que é bebê então Né gente? Muito importante isso Os contatos da Alessandra Estarão aparecendo aí na nossa tela Todo o tempo que a gente estiver fazendo Se você gostaria Se interessou aí Gostaria de saber um pouquinho mais Os contatos estão aí na sua tela Mas enquanto isso Pega um papel Pega uma caneta E anota aí O que a gente precisa Para fazer a mamadeira E o enfeite de cabelo Então assim Os Se chamam bebês Reborn Ou reborn Quando é A gente pega uma boneca Pode ser uma boneca de loja E a gente tira toda a pintura dela Tira tudo E refaz E transforma Num bebê parecido com uma criança Isso é o reborn A gente tem hoje também O newborn Que tem escultoras Que modelam bebês Aí fazem um kit de vinil E vendem em branco Ele vem sem tinta Sem nada Cabecinha Braços e pernas E a gente faz toda a pintura Para aparecer pele Veias Unhas Implanta cabelo Monta corpinho Dá enchimento Dá peso E aí esse é um newborn Porque ó Reborn Renasceu Ele já existia e renasceu O newborn Ele é novo Ele é um recém-nascido E ainda tem o realborn Que é de uma criança existente A gente faz um escaneamento Da criança Escaneia Aí faz o kit de vinil E depois a gente transforma Num bebezinho Parabéns Você é artista Então nós temos aqui Bebês de vinil Que eles são mais firmezinhos Eles são mais conhecidos E mais difundidos Todos são vinil E atualmente O que tem de mais moderno No mundo São os bebês De silicone sólido Olha Eles são molinhos Olha Ó Ai, Jesus Parece muito de verdade Gente Eu tô passada Para esses momentos Então A gente faz assim Os enfeites Para esses bebezinhos Né E hoje nós vamos fazer Então O mamar artificial Deixa eu te interromper Alessandra Desculpa Para mais uma vez Dizer aí para a mulher Que está em casa Os ingredientes O material que ela precisa Então a gente vai Vai estar escrito Vai Vai aparecer aí na tela Que a gente vai já ler Para fazer A mamadeira artificial Você precisa de uma mamadeira Isso Cola de artesanato Corante alimentício Branco E outro amarelo Água E uma colher Ou uma madeirinha Para misturar Isso Isso Perfeito E para Para o enfeite de cabelo Você precisa de Bota aí na tela Gente Obrigada Dois lacinhos Ou rosinhas Meia de seda De artesanato Um imã redondo De 8 por 4 E outro De 10 por 4 Cola de artesanato E máquina De fuxico Agora sim Vamos lá Vamos lá Então é simples A gente vai pegar uma madeira Vai colocar um pouquinho De água A quantidade que você quiser De mamar Aí a gente vai colocar O corante dentro Quanto mais ou menos? Você vai observar A tonalidade da água Ah legal Vai mexendo Até ficar no risco Isso Quando você achar Que já está um branquinho Que te agrada Que se parece Com um mamazinho Você coloca uma pitadinha De amarelo Para dar uma tonalidade Mais do leite mesmo Que ele não é totalmente branco Ó Se quiser mais forte É só ir acrescentando Mais corante Legal Tá? Como é que eu faço Aqui no bico? Eu coloco um pouquinho De cola Para vazar Claro Lá dentro Ó Bem lá dentro Lá embaixo Eu encho Até que assim E eu deixo isso aqui Uns dois dias secando Esse aqui eu já trouxe pronto Né? Para a gente poder testar Prevenir o vazamento, né? Ó Ele fica durinho aqui E ele não vai sair o mamar Quando a gente Poderia, por exemplo Dependendo da criança pequena A gente aproveitar Ela ou colar esse bico Essa Pode, pode colar Mas o que que acontece? Eu já coloco o corante alimentício Para evitar que dê algum problema Da criança abrir e tomar Legal Então a água com corante Não vai gerar um problema na criança Porque tem mesmo Tem crianças que tomam Aí o que acontece? Isso daqui também tem um tempo de validade Então Aí se a gente lacrar De uma forma que não consiga mais abrir Vai chegar o momento Que ele vai ficar assim Branquinha a mamadeira E aí perde um pouquinho Da beleza Legal Mas é assim Simplesinho Aí já dá para dar mamar Para os nenês Dá para fazer uma bossa com a filha Vai, abre a boca aí Vai dar mamar Que delícia Gente, essas bonecas, cara Impressionante E agora então Vamos para o enfeitinho de cabelo Isso Esse dá um pouquinho mais de trabalho A gente pode fazer Com quem já trabalha Com fuchico Faz florzinhas Pode usar suas florzinhas Pode usar sua máquina de fuchico Aí vai da criatividade mesmo Isso Quem está em casa E quem não tem máquina Pode dar um nozinho mesmo Antes, quando eu não tinha Eu fazia na mão Dava um nozinho Então o que a gente faz? Eu vou tirar Não se assustem, tá? Que essa aqui está solta Senhor Ó, a gente vai medir A cabecinha da boneca E deixa um pouquinho sobrando Dá uma torcidinha E vem com esse Alicate Alicatezinho Ó Ah, pra não tocar E a gente vai aqui E a gente vai Selar Ó Rapidinho, gente Aí já fica Prontinho Já grudou Já fica grudado Esse daqui é ótimo Porque ele dá um acabamento melhor Porque se der um nozinho Ele fica uma bolinha aqui Entendi Aí nem sempre a gente consegue Colocar o enfeite De uma forma que fique legal Você vai pegar uma cola de artesanato Qualquer cola de artesanato Vai colocar um pouquinho aqui Dependendo do tamanho do teu enfeite Você vai espalhar um pouquinho pro lado Até vai ajudar a grudar melhor, né? Isso Aí eu peguei um branquinho Vou colocar o branco Você vai ver de que forma você vai querer que fique esse enfeite Então eu vou colocar ele pra lá, ó Então eu vou colocar deitadinho assim E é só segurar um pouquinho Porque essa cola, ela seca rápido Aí já tá pronto Olha Esse já foi Esse é simples assim E essa meirinha É bom que ela estica bem, né? É E como, assim, a gente tem bebezinhos que a gente usa um mohair Que é um fio, é uma lã de ovelha E ele é muito fininho É tratado E tem também de cabra Olha Então assim, esse fio ele é muito delicado Se uma criança, por exemplo, pegar e puxar Ele pode arrebentar ou arrancar lá de dentro Mesmo que esteja colado lá dentro Hoje em dia a gente tá usando também fibras Pra criança, que é pra resistir um pouco mais Entendi Mas o que eu considero mais bonito é o mohair mesmo Que ele fica parecendo um cabelinho mesmo Esse outro, você vai pegar uma florzinha Um enfeitezinho que você queira colocar E simplesmente você vai pegar um imã De acordo com o tamanho do teu enfeite Você vai usar um imã maior ou menor Ó Tem tamanhos diferentes, ó Ó, bem pequenininho No caso de um maior, uso o imã maior Isso Então eu vou colocar aqui um meio termo Ó Só colocar a cola E é importante uma coisa Dentro da cabeça da boneca Eu vou colar um imã Que é onde vai ficar Ela já tá sábio Onde vai ficar o enfeite Então a gente tem que colocar na posição certa Ou você vê primeiro esse Ou você vê primeiro Não pode esquecer de verificar Pra colocar dentro da cabecinha da boneca Basta você saber o lado, né? Que você quer colocar Você vai passar a cola No imã E você vai lá dentro Colocar O que que eu costumo fazer? Eu coloco um imã por fora Pra quando ele for lá dentro, ó Ele já puxa Legal Porque às vezes é difícil da gente conseguir colocar Alcançar Aí eu vejo onde eu quero o enfeite Coloco o imã por fora E já com a cola ele já puxa no automático Ele é um imã forte, né? Isso Aí o que que eu faço? Eu vou colocar esse que já tá seco, ó Pronto Ah, apareceu Porque a gente soltou, né? Não, é porque tem dois aqui dentro A gente soltou também o que tava aí Ele vai sair Isso Ó Olha o efeito que dá É que eu já trouxe coladinho aqui pra Ele poder segurar Dá até medo de quebrar, não é não, gente? Aí ele não vai estragar o cabelinho do bebê Porque se a gente colocar aqueles de prender assim Toda hora puxa, tira, vai arrancando o cabelo do bonequinho E aí dá pra fazer quantos quiser Quantos quiser E claro, esse não dá pra usar na criança Mas esse aqui pode usar, ó É, esse tipo de meia caça, né? É ótimo Ela estica bastante Legal Mais uma vez os contatos com a Alessandra Apareceram, estão aparecendo na sua tela Estarão no nosso site e no canal do YouTube Se você gostaria de entrar em contato aí com a Alessandra Além de estarem aí na sua tela Eu faço bebês por encomenda Dá pra fazer também bebê por semelhança Que se parece com o filho, o neto da pessoa E também ministro cursos Eu ministro curso de vinil E vou começar a ministrar curso de pintura em silicone também Parabéns Obrigada Você é uma artista A gente vai pro break Mas já já a gente volta conversando mais Hoje sobre música cristã Segura aí Estamos de volta com o Espaço Feminino E eu já volto com uma pergunta aí De você, telespectador, que assiste E é polêmica Vocês estão prontos? Olha É polêmico O tema é polêmico, né? Então a gente acaba tendo que ir Olha essa pergunta O que vocês acham daqueles cantores Que já foram do meio secular Se converteram Passaram a cantar gospel, cristã e tal Daqui a pouco Por N razões Voltaram a cantar O mesmo estilo de música As mesmas letras que cantavam Antes de se converter Sim Posso falar? Pode É Vamos lá A gente Quem faz o serviço de marcenaria Na sua casa? O marceneiro Você sabe fazer um serviço de marcenaria? Muito menos eu Eu que sou homem, não sei O marceneiro ele tem um dom Que a gente pode atribuir esse dom a Deus Sim Por exemplo O marceneiro ele vai lá e faz o trabalho Perfeito ali Que só Um dom de Deus Pro cara fazer um troço tão perfeito Quando você olha assim Caramba, rapaz É dom de Deus do cara também Como ela que é artesã Como ela que é artesã Fazer aquelas bonequinhas Aquelas crianças ali A música também Do mesmo tema A gente pode botar como se fosse O marceneiro A música a gente tem as pessoas que cantam Que adoram o nome do Senhor Tem pessoas que ganham dinheiro com aquilo Só que a música Ela se transformou num troço tão complicado No meio da igreja Não no meio do evangélico Que é diferente No meio da igreja Que agora a gente dividiu tanto A gente saltando Não a igreja Ou ele canta dentro da igreja Ou ele não está cantando música para o Senhor Quem disse? Quem que dividiu isso aí? Então ele pode trabalhar assim Ele pode trabalhar no meio secular Depende do Claro que ele vai ter que tomar cuidado Com aquilo que ele canta Só que ele está trabalhando É o ganha-pão É o ganha-pão dele Assim como o marceneiro A música é um dom de Deus pra ele Pro Tomzão A música é um dom de Deus pro marceneiro A música é um dom de Deus pro serralheiro A música é um dom de Deus pro repórter Pro músico Pra todo mundo Alguém mais? Então, eu penso que a pessoa pode cantar Vamos colocar no mundo, né? Contanto que ela não desvirtue Da palavra de Deus Quer dizer, ela vai cantar uma coisa Que de repente não está pregando o evangelho Mas também ela não está contra Não está fazendo aquilo que ela Desagrada a Deus Por exemplo, a gente tinha conversado aqui em off A questão do funk Se a pessoa vai cantar funk Ela vai colocar uma roupa extremamente justa Ela vai rebolar até o chão Ela vai fazer o que Aí eu não acho que está certo Porque a Bíblia diz que a gente tem que se vestir com Moderação E isso tem que ter pudor Tem que ter decência A sensualidade é uma coisa, né? Que a pessoa tem que tomar cuidado Então, eu penso que tu pode fazer Tu pode cantar uma música romântica Pode cantar uma música que seja legal E que não está interferindo em nada naquilo Porque se a nossa base é a palavra A gente tem que viver aonde a gente for Tem que ser com base na palavra Exatamente Então, a gente não pode assim Ah, é no mundo, então eu vou de qualquer jeito Pelo contrário A gente tem que ser o sal Tem que ser a diferença, né? Só que aí já foram para o julgamento, né? De que ele Ah, ele voltou a cantar secular Porque nunca foi salvo Quem disse? É isso aí Deus que sabe, né? Quem diz? É o juiz A gente está sempre julgando Eu não estou aqui para julgar a pessoa deles, né? Nem da Perla, nem do Tomzão Mas é uma polêmica É muito complicado você falar Foi o que ela disse As pessoas vão em certos lugares Vão ter que se apresentar E lá vão ter pessoas bebendo Vão ter pessoas fumando Vão ter pessoas Então, você tem que ser Ter muita certeza Daquilo que você é E do que você vai fazer ali Porque você vai ter que ser a diferença E nem todos eles conseguem, né? Então, é uma luta muito grande Não são A gente não está aqui para julgar ninguém E que perdeu a salvação Quem somos nós Para falar que a pessoa perdeu a salvação Ou vai deixar de, né? Mas, assim Uma coisa que eu fico um pouco triste É de saber que, às vezes A fama fala mais alto Porque, talvez, a fama Não foi tão suficiente No meio cristão No meio gospel Que é o que todo mundo diz Mas a pessoa sente aquela necessidade De, né? E também financeiramente A gente não pode, né? Vamos também, né? Falar que não é também Por causa de falta de dinheiro Porque a pessoa estava acostumada A ter uma condição financeira melhor Entendeu? Então, assim Também não julgo da pessoa Eu tenho amigos que Que cantam fora Entendeu? Por exemplo Eu já fui convidada Quando eu morava em São Paulo Solteira Para cantar em lugares E eu falei Eu não quero isso Para a minha vida Entendeu? Eu não vou julgar o meu amigo Que faz isso Mas eu não quero Eu fui chamada Para cantar Para o Senhor O meu estilo A minha vida Não é essa Então, assim Que eu oro Para que Para que Deus abençoe A vida deles E guarde Porque não é fácil Não é fácil Eles estarem nesses lugares E não sair da presença Né? Mas existem aqueles que conseguem Mas Só o tempo disso E tem algo também Que eu concordo sempre Com O nosso pastor No meio do Emerson Que é o pastor Neil Da Batista Betânia Que é o seguinte Ele fala Ele é categórico Existe música boa E música ruim Tanto na igreja Quanto no secular Secular Existe música boa E música ruim Eu acho que o que difere muito Na minha opinião É o conteúdo Daquilo que você está cantando Qual é o conteúdo É bom ou ruim Na igreja tem muito conteúdo ruim É verdade Que está longe E se afastou muito Da palavra Das escrituras Daquilo que Cristo nos ensinou Mas lá fora também No secular Tem músicas que Pô Também me edificam Também tem conteúdo Que eu olho Poxa Que maravilhosa essa música Falando de amor Quem dividiu isso Né? Quem dividiu isso aqui O evangelho Essa barreira Essa linha Quem sou eu Para dizer Que porque eu sou O cristão Eu vou para o céu Exatamente Quem sou eu Para dizer Que porque uma pessoa Escolhe outra religião Outra igreja Outro estilo de vida Ela não vai para o céu Verdade Primeiro Eu acho que a primeira coisa Que a gente tem que definir É que é isso Não é E o crente gosta De botar As pessoas no inferno Não é uma confissão pública Que vai Que vai determinar Minha ida para o céu Para o inferno É o meu coração E o meu relacionamento Com Deus A gente vê a maturidade Do povo cristão Os comentários são horríveis Então eu acho que Tem muito crente Que não vai para o céu Tem muita gente do mundo Como a gente fala É uma nomenclatura As meretrizes A gente vai encontrar lá Que vamos encontrar Isso é uma coisa Que para mim É muito claro Número um Número dois É a partir da hora Eu sendo crente Decidir Cantar no mundo As minhas músicas Minhas letras Não vão ser as mesmas Que eu cantava Então eu acho que Automaticamente Uma pessoa que está lá Escutando uma música Com uma letra boa Com uma mensagem bacana Não vai ser aquela pessoa Que vai se vestir De um jeito provocativo Não vai ser aquela pessoa Que vai revolar Trabalhar, voltar a cantar O que o senhor acha? Se o senhor aprovou Meu filho Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para falar Que ele não é aprovado Engraçado também Que eu sempre lembro E eu comento muito Com a minha esposa Que inclusive Esse mês A gente faz Dez anos de casado Natália Parabéns Dez anos de casado E dezesseis anos juntos Parabéns Por falar em espaço feminino Até isso não é fácil A minha esposa São dez anos Que vamos fazer de casado Eu sempre comento com ela Sobre o cantor Cris Duran Eu lembro Eu era garoto Eu via o Cris Duran Cantando em várias emissoras Seculares E ele no auge No auge da carreira Ele Vou ser cristão Encontrei Jesus Cara E você imagina Como é que é A renúncia Para ele Um cara Estourado mundialmente Não Vou ser cristão Eu vou Seguir agora Os parâmetros cristãos E tal Como é que fica Uma situação dessa Imagina É A grande dificuldade A Bíblia diz Para a gente Negue-se a si mesmo Pegue a sua cruz Em Messias Então Fazer a vontade de Deus No momento Que tu tem que Não fazer a tua É a parte difícil Né Que quando você vai fazer A parte que Deus quer E tu também quer Aquilo ali Tá ótimo Mas você tem que Negar a tua vontade Para fazer de Deus Essa é a parte difícil Né E é de fato Isso que é o diferencial Né gente E Deus honra 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 Você viu Cris Duran Ele diz que realiza O desejo do coração Se nós colocarmos Ele A obra dele Em primeiro lugar Só que tem Um momento De limpeza De transformação De mudança De pensamentos Porque Deus Ele é mais elevado Que a gente Ele é muito maior Que a gente Ele enxerga Lá no fim E a gente não Só que a gente tem A mania de achar Que a gente sabe Das coisas Então Há necessidade De renúncia Há necessidade De abrir mão De coisas E as pessoas Têm dificuldade As pessoas Todos nós temos E as vezes A gente acha Que o ser humano Tem que ser igual a gente Cada um tem uma estrutura Cada um tem um pensamento Entendeu Cada um E as vezes O que é fácil Para mim É difícil Para o outro O que é fácil Para o outro É difícil Para mim O que eu acho engraçado É que nós Os seres humanos A gente tem O erro De querer igualar Todo mundo Se eu tenho Uma forma De adorar a Deus Todos Tem que ter Se eu gosto Da música Que só fala De Deus Todos Tem que gostar Todos A gente esquece Que tem o livre-arbítrio Que cada indivíduo É uma pessoa Que tem sentimentos Diferentes Criação Formação E a gente tende A querer igualar Nós estamos aqui Não Então se todo mundo Gosta de música Só fala Te adoro Jesus Então todo mundo É que tem que gostar Só desse tipo de música Desse tipo de frase Abordagem Assim como O vírus secular Também Teve alguém Que me perguntou Posso voltar O vírus secular Eu falei Cara difícil opinar isso Sabe por que Isso te leva a pecar Isso te leva a lembrar De coisas O que você lembra Isso te afasta de Deus Então não ouve Legal Legal Gente infelizmente A gente vai ter que terminar O programa por aqui Foi uma hora De bate-papo intenso Muito bom Vamos ter que marcar O Música Cristã Dois Já estão convidados Inclusive Eu queria agradecer A Bruno Emerson Darlan E Alessandra Pela participação Eu queria também Deixar o meu beijo Para o meu esposo Jusson Ferre Quero deixar um beijo Para o meu esposo Marcos Eu também Para a minha esposa Silvia Ele já deu A minha família A família de todos nós Ouçam música cristã Saibam apreciar E saibam também Separar o joio do trigo Eu acho que isso é muito interessante A gente termina com música A música Qual é? O que você precisa O que você precisa Da Bruna Lopes Um grande beijo E até o próximo Espaço Feminino Lembranças do passado Tentam me aprisionar Ferida tão profunda Que não quer cicatrizar Eu chego até pensar Que jamais vou conseguir Que o Senhor se esqueceu De mim Trinta e oito anos Um mal paralítico Fui humilhado O cego de nascença Na porta do templo Era sustentado A mulher que padecia De uma hemorragia Era desprezada Imagine o coração Daquela mulher Sofrendo apedrejada O mestre perguntou Qual de nós que pôde Atire a primeira pedra O mestre ordenou Lázaro, vem para fora Tire essa pedra O mestre perguntou Qual de nós que me tocou Foi uma simples cera O mestre? O mestre está te entregando amor O que você precisa E se não�ca? O mestre está te entregando amor O mestre é um limão De uma esprezada E da terceira E de um mestre A mulher que padecia de uma hemorragia era desprezada Imagina o coração daquela mulher sofrendo apedrejada O mestre perguntou qual de vós que pôde atirar a primeira pedra O mestre ordenou, Lázaro vem para fora, tire essa pedra O mestre perguntou qual de vós que me tocou, foi uma simples erva O mestre está te entregando a voz que você precisa